Muita coisa aconteceu nos últimos 30 dias e eu infelizmente não consegui produzir nenhum vídeo nesse período, até peço desculpas para todos os inscritos e quem assiste aqui os vídeos com frequência, mas a verdade é que foi um período bastante atribulado, tive diversos compromissos profissionais e pessoais também, uma agenda lotada de eventos e que acabou que eu não consegui produzir nada. E o fato é que foram alguns dias ou semanas com várias notícias e certamente alguns assuntos dignos de vídeo, mas acabei que não deu tempo. E alguns desses assuntos, como por exemplo o próprio preço do Bitcoin, que bateu todos os recordes da história, eu dediquei alguns comentários nas redes sociais, principalmente no Facebook. Até quem não me segue no Facebook eu recomendo, porque muitas vezes eu faço comentários mais rápidos sobre alguma notícia momentânea ou algo que vale a pena falar e que nem sempre é possível produzir um vídeo, então pode conferir a minha página, o meu perfil pessoal no Facebook e muitas vezes no Twitter também. Nunca é fácil fazer vídeo, mas nas redes sociais um comentário aqui e outro acolá é muito fácil, então quem puder, quem tiver interesse, me segue também nessas redes sociais. Mas enfim, eu queria aproveitar esse vídeo para falar, fazer um pouco um recapitulado do canal, esses assuntos que passaram nesses últimos 30 dias e também algo para a gente falar sobre 2018, alguma perspectiva e também sobre o canal em si. Então já entrando no tema, eu já até algumas pessoas, eu fui matéria numa entrevista do InfoMoney, quando o preço chegou a bater lá os 15 mil dólares, eu publiquei também no Facebook dizendo que eu não recomendava a ninguém compra de Bitcoin. E o fato é que primeiro, eu não faço recomendação de investimento, não é esse o foco, nunca foi o meu foco com o canal, é realmente um canal para instruir, para educar e não fazer recomendação de investimento. Mas muitas pessoas me perguntam, e como nos últimos meses a quantidade de mensagens que eu recebi no Facebook, em comentários, no canal no YouTube, em inbox, enfim, por diversas vias, e-mail também, eu me senti obrigado até por uma responsabilidade para quem está recém conhecendo isso, dizer, olha, se você não está interessado em estudar e saber como funciona, e quais são os riscos, melhor nem comprar. Então é mais fácil eu dizer, olha, não compra, do que acabar correndo um risco desnecessário e botando dinheiro que não se deve alocar nesse tipo de ativo, nesse tipo de investimento. Então é melhor não correr esse risco, e esse foi o intuito com essa minha recomendação de não compra, mais como um sinal de alerta e de aviso. Porque o fato é que, e aí eu entro já no segundo tópico que eu queria cobrir, o preço, sim, subiu demais. Em três meses, para se ter uma ideia, em três meses o preço saiu de um pouco menos de 4 mil dólares para quase 20 mil dólares. Isso é cinco vezes em três meses, praticamente. É muita coisa, é isso. Quase nada sobe dessa maneira num prazo, num período de tempo tão curto. E é claro que isso traz maiores riscos. Agora, estou gravando esse vídeo no dia de Natal, 24 de dezembro, e o preço já arrefeceu, já está agora em 12 mil e 500 ou 13 mil dólares a cotação de um bitcoin. Então já caiu dessa máxima. Mas o fato é que esse era o momento cada vez mais arriscado. E quando a gente olhava indicadores, por exemplo, de múltiplo do preço de mercado, preço atual, dividido pela média móvel simples de 200 dias, que eu usei aqui no outro vídeo, até vou colocar o link aqui em cima, a gente viu que esse preço, esse múltiplo acabou esticando também. Já estava em quase 4, é bastante. Então, alguns indicadores começaram a nos sinalizar que era um momento de maior risco para quem decidisse entrar e por isso esse meu alerta. Mas o fato é que, por que o preço subiu? Essa é outra pergunta recorrente também, que a imprensa acaba sempre querendo saber. Por que o preço subiu? Quais os motivos que levaram o preço do bitcoin a sair lá nesse ano de cerca de mil dólares para quase 20 mil dólares? O primeiro motivo, na minha opinião, se deve à percepção de mercado. É o reconhecimento dos investidores, de usuários, das pessoas em geral, que realmente há algo de valioso nessa tecnologia, há algo de útil, um ativo digital escasso, que não pode ser manipulado por ninguém, não pode ser falsificado, não pode ser reproduzido e que mantém muita segurança. É esse reconhecimento cada vez maior e o entendimento das pessoas que realmente há algo de valor por trás disso. Então, isso reflete, na verdade, o maior conhecimento do mercado. Para mim, esse é um motivo básico que está cada vez mais presente e é um dos responsáveis pela alta de preço que tivemos em 2017. Então, é a maior percepção de mercado. O segundo, sim, tivemos algumas notícias positivas no âmbito da regulação, tanto da Suíça, que até lá na Suíça tem o chamado Crypto Valley, que é no cantão de Zug, uma espécie de Silicon Valley para criptomoedas e para a tecnologia do blockchain, é uma regulação bastante amigável. Tivemos também no Japão a regulação que foi passada em abril e maio, que regulou a atividade das exchanges, as bolsas ou plataformas onde se pode comprar e vender bitcoin, que também foi relativamente benéfica, além de o governo japonês ratificar o posicionamento de que compra e venda com bitcoins é perfeitamente legítima. E não que antes não fosse, já era, mas o governo ratificar essa posição traz maior segurança, reduz incerteza para quem empreende, para quem usa, para quem investe, nesse sentido que eu acho que foi muito benéfico. Inclusive, nós tivemos também aqui no Brasil a nota do Bacen, do Banco Central do Brasil, no dia 16 de novembro, em conjunto com a CVM, que fez uma outra nota nesse mesmo dia, a CVM mais voltada aos ICOs, tem o Initial Coin Offerings, e o Banco Central mais voltada à tecnologia em si, a investimento, ao bitcoin, etc. E acho que foi, de certa maneira, foi uma nota um pouco negativa, porque foi dura e mostrou que o Bacen não quer se acercar dessa tecnologia, ele prefere ficar distante, não é com ele, esse é o posicionamento do Banco Central, mas ele alerta que há risco, e para mim esse é o ponto positivo. alertou sobre os riscos e também ratificou alguns entendimentos de que quem quiser comprar e vender bitcoins é perfeitamente legal, lícito, o problema das partes que estão transacionando, elas que saibam os riscos que estão ocorrendo. Da mesma forma, quem quiser vender seus bens e serviços e receber com pagamento bitcoins, também é perfeitamente lícito, está autorizado a fazer isso, e cada um que saiba e entenda quais são os riscos de comprar e entesourar bitcoin. Mas nesse sentido, para mim, a nota foi positiva. Então esse é o segundo motivo que eu acho que o preço acabou subindo bastante nesse ano. E por fim, a notícia bastante interessante e também que traz um selo maior de legitimidade para o mercado de criptomoedas, que foi o anúncio e o começo de contratos futuros pela CBOE, que é a Chicago Board Options Exchange, e pela CME, Chicago Mercantile Exchange, essas duas empresas centenárias, que passaram a oferecer contratos futuros com bitcoin no dia 11 de dezembro e 18 de dezembro. E isso, sem dúvida, que é um grande selo de legitimidade, sim, porque são duas empresas, como disse, centenárias, reguladas pelo mercado financeiro tradicional, então não é qualquer empresa, são empresas que são reguladas pela SEC, que é a Securities and Exchange Commission, a CVM americana, a Comissão de Valores Imobiliários, também são reguladas pela CFTC, que é a Commodity and Futures Trading Commission, então a Comissão de Mercadorias e Futuros, e isso quer dizer que são empresas renomadas, reguladas no mercado financeiro tradicional, que estão entrando nesse novo mercado de criptomoedas, esse novo ativo, e que sim é um marco importante de amadurecimento nesse mercado, e isso vai fazer também com que investidores mais tradicionais, investidores qualificados, institucionais e até head funds, possam ter exposição a esse ativo, possam montar posições mais sofisticadas, entrando na ponta compradora, apostando contra, isso tudo agora vai permitir a maior entrada de recursos de investidores qualificados, que antes era muito mais difícil. Para muitos desses investidores, ter a possibilidade de um contrato futuro era uma pré-condição, então isso vai possibilitar, vai permitir a entrada de uma gama maior de investidores no mundo inteiro, não apenas nos Estados Unidos. Esses são, resumidamente, para mim, os principais fatores que respondem pelo aumento de preço do Bitcoin nesse mundo, nesse ano de 2017, e também isso acaba respingando nas outras criptomoedas, como o Ethereum, Ether, Litecoin, Ripple, Dash, Monero, enfim, diversa, uma série de outras criptomoedas que também tiveram um aumento de preço muito, muito relevante. Para se ter uma ideia, o valor de mercado de todas as criptomoedas somadas hoje já está na casa de 500 bilhões de dólares, isso é meio trilhão, já não é pouca coisa. E esses são, então, resumidamente, os fatores que são responsáveis, na minha ótica, por essa subida de preço nesta classe de ativos, os ativos digitais ou criptomoedas. Um outro ponto que eu queria falar aqui, que eu não vou abordar com muito detalhe, acho que é um vídeo que, sim, merece uma atenção exclusiva, é a questão das tarifas na rede do Bitcoin, que, sim, subiram bastante nos últimos meses, especialmente agora, nesse mês de dezembro. A rede nunca foi tão demandada, sim, ela está asoberbada, a quantidade de transações está recorde, a gente pode ver aqui no gráfico isso. A quantidade de transações pendentes de confirmação também bateu o recorde com mais de 100 megabytes de transações pendentes. E, realmente, isso demonstra como a rede está no seu pico de uso. E ela tem, sim, o Bitcoin tem sérios problemas com relação à escalabilidade, que estão sendo endereçados para muita gente da maneira correta, para muita gente da maneira equivocada. Daí a criação do Bitcoin Cash, o fork do Bitcoin Cash, lá em 1º de agosto, e também grande parte de todo o drama do cego 2x, que, por sinal, acho que esse foi outro fator também na questão do preço, reduziu as incertezas com relação a uma ruptura do sistema, que eram oriundas, em grande parte, do cego 2x. Essa dúvida acabou sendo, esse drama todo acabou arrefecendo, porque o cego 2x, como até, felizmente, previ corretamente, ele não foi adiante. Acho que esse também foi um fator importante em fazer com que as pessoas, os investidores tivessem mais confiança que a rede não pode ser mudada de qualquer forma. E isso trouxe uma maior confiabilidade no futuro do Bitcoin. Mas, no curto prazo, sim, a questão de tarifas de transação, de demanda da rede e congestionamento é uma realidade. Eu também preciso endereçar esse tópico num outro vídeo dedicado, porque é importante. Mas só queria saber, falar sobre isso e dizer que eu não estou alheio a esse problema, a essa realidade, e algo que tem que ser levado seriamente em conta e que eu vou também tratar, então, em vídeos próximos em 2018. Em 2017, já não há mais tempo para isso. Um outro ponto também que eu não queria deixar de falar é sobre a regulação no Brasil, mais especificamente sobre a Comissão Especial de Moedas Virtuais, que eu participei da primeira audiência no dia 5 de julho. Também o vídeo está aqui, eu vou colocar. Quem não assistiu a audiência, tem ela na íntegra, o meu discurso também. E houve diversas audiências depois. Se eu não me engano, no total, foi seis ou sete audiências. Teve uma agora em dezembro, duas em dezembro. E, nesse início de mês, fomos surpreendidos por um parecer do relator da comissão, o deputado Expedito Neto, e um parecer que nem vale a pena a gente se alongar muito, porque ele foi bastante negativo, com um entendimento, na minha opinião, bastante equivocado do que é a tecnologia, a que se propõem os usuários, as empresas que lidam com isso, quase a ponto de criminalizar o uso de criptomoedas no Brasil. E vai em contra da maior parte dos parlamentares que estão presentes nesta comissão, como é o próprio deputado Áure, o deputado Tiago Peixoto, que, felizmente, logo depois desse parecer, soltaram uma outra peça legislativa, um outro parecer, mudando o PL 2303 do deputado Áure, com um viés muito mais positivo e benéfico, em linha com o que foi falado nas comissões, em linha, inclusive, com o discurso do deputado Áure e de outros deputados, que querem, sim, fazer com que o mercado floresce, fomentar o uso de criptomoedas e a tecnologia do blockchain como um todo em território nacional. Mas isso também, esse vai ser um tema que ele vai se resolver nos próximos meses, na minha opinião, e a todos os atores nesse mercado de criptomoedas, os sócios, diretores, as principais exchanges no Brasil, também estão lá falando com todo mundo em Brasília e com os entusiastas, para endereçar esse problema, para tratar e para ajudar a orientar a ter uma regulação benéfica, e não algo que seja completamente na contramão do restante do mundo. Mas, enfim, esse é um assunto que vamos precisar monitorar e estar presente em 2018. E, por fim, eu queria aproveitar um pouco, fazer uma, talvez, uma retrospectiva mais, aqui, mental sobre o canal, que, primeiro, eu comecei esse canal no dia 29 de janeiro de 2017, foi o meu primeiro vídeo, e a ideia com o canal, como eu já falei, sempre foi a de instruir, educar, explicar, esclarecer, falar sobre essa tecnologia, difundir essa, que, na minha opinião, é uma grande invenção tecnológica, e, para mim, é tão importante, que eu digo que é a invenção mais importante desde a invenção da própria internet. Para mim, essa é a relevância de criptomoedas, do Bitcoin, em específico, e demais criptomoedas, ou, então, tecnologia do blockchain, seria um termo ainda mais amplo. Esse sempre foi o objetivo do canal. E, confesso que me surpreendeu bastante a repercussão, foi bastante positiva, mais do que eu esperava ou imaginava, e até agradeço as diversas demonstrações de reconhecimento espontâneo que eu tive nesses quase um ano de canal, mais de 150, acho que já está em 200 vídeos, já bateu 2 milhões de visualizações, 57 mil inscritos, realmente superou todas as minhas expectativas, e eu fico muito contente que ele tem sido usado por muitas pessoas, como uma forma de entender a tecnologia, como uma forma de difundir o conhecimento, esclarecer dúvidas. Para mim, isso é realmente um privilégio, uma honra saber que eu estou conseguindo contribuir com conhecimento e educar pessoas, Brasil afora, ou em Portugal, onde quer que se fale português sobre esse mundo, sobre essa invenção de criptomoedas. Realmente, para mim, é um grande orgulho saber que o canal está sendo bem usado dessa maneira. E, por fim, o canal vai seguir, eu tenho alguns planos profissionais para 2018, que eu ainda não posso comentar muito, mas 2018 promete, teremos muitas novidades, o canal sim vai seguir da mesma forma, talvez até de uma forma mais profissional, eu quero seguir falando, não apenas do Bitcoin, esse ano foi muito mais sobre Bitcoin, e os pedidos, solicitações para eu falar de outras criptomoedas, do Ethereum, do Litecoin, Dash, Iota, enfim, de tudo que é tipo de criptomoeda, e eu quero sim falar mais sobre outras criptomoedas. Esse 2017, esse ano foi muito mais sobre o Bitcoin, mas sim, há outras que também vale a pena comentar, vale a pena a gente dedicar alguns, até entrevistar a gente que é mais especialista do que eu, eu não sou especialista em todas as criptomoedas, é muito difícil se manter atualizado nesse mundo, já falei sobre isso em outros vídeos, porque sempre há novos desenvolvimentos, novos projetos, novas invenções, e conseguir ficar a par de tudo que está acontecendo, e com detalhe ainda, não é uma tarefa fácil, na verdade é uma tarefa ingrata, porque surgem coisas novas o dia inteiro. Mas eu sim quero endereçar as outras criptomoedas, e falar muito mais sobre elas em 2018, do que eu falei em 2017. Acho que já chegou a hora de falar mais sobre as demais, além do Bitcoin, embora o Bitcoin continue sendo o principal, o predominante, e seja muito importante nesse mundo todo. Mas enfim, então esse é apenas algo que eu deixo aqui como meu objetivo com o canal em 2018. E também entregar alguns vídeos que eu já prometi e não consegui entregar, como o da própria Lightning Network, que é a Rede Relâmpago, e que está relacionada à questão de escalabilidade do Bitcoin, ao congestionamento da rede, às altas tarifas, ela pode ser uma das soluções, não será uma solução única na questão de escalabilidade, para prover uma maior capacidade de transações na rede. Mas é algo que eu preciso também, como eu já prometi, para não ficar que nem aquele vídeo do Rafael Lima, do canal de ideias radicais, a crise de 29, que ninguém achou que ele ia entregar. E ele entregou, então agora eu também estou com esse desafio, com esse compromisso, de entregar um vídeo bem detalhado, explicando o que é a Lightning Network, como ela pode ajudar a rede do Bitcoin a ter cada vez mais sucesso. Então, por fim, acabo aqui, desejo a todo mundo boas festas, uma ótima entrada de ano, e acho que 2018 vai ser um ano ainda mais importante do que foi 2017, e essa tecnologia, essa grande invenção, vai seguir tendo muito sucesso. Obrigado a todos pelos inscritos, pelos compartilhamentos, e pelas visualizações, realmente para mim é uma grande honra, um grande privilégio poder fazer esse canal, e saber que ele está sendo assistido, e está contribuindo com muito conhecimento, para muitas pessoas. Obrigado.